Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Conta-me Coisas eu sempre aguardo com muita ansiedade este momento de estar com vocês oxalá que este com vocês brevemente seja um com vocês não virtual, de verdade mesmo pronto, estar aqui com vocês para conversarmos sobre mais um assunto muito importante, um assunto que gera muita polêmica eu sou Andy Wagner Pereira sou terapeuta de desenvolvimento humano e reposicionamento pessoal isso em função da minha formação em psicanálise e como todos que me conhecem já sabem eu digo de brincadeira porque não tenho coragem de dizer que sou filósofo então eu digo que brinco de ser filósofo também e hoje o assunto que eu trago é de extrema polêmica e depois, logo em seguida, também vou apresentar a convidada que eu tenho aqui comigo o assunto de hoje antes de eu falar sobre a questão séria vocês vão observar que hoje eu vou estar assim meio em diagonal de vez em quando porque eu estou aqui me sentindo na NASA com dois computadores aqui na minha frente porque não está o conteúdo que eu vou desenvolver com vocês e aqui estão vocês à minha frente então eu vou estar de vez em quando olhando aqui para a tela para o ecrã do outro computador então para vocês perceberem que se trata disso então o assunto de hoje é instinto materno existe certo? a questão é toda essa e eu trouxe aqui o seguinte há alguns anos interessado, muito interessado neste assunto igualdade de gênero e essa questão da maternidade por experiências pessoais na minha vida em relação a minha própria mãe a minha vida em si a questão da paternidade também que é uma outra questão essa relação de maternidade e paternidade onde maternidade vale muito mais do que paternidade essa coisa toda eu sempre me interessei um dos assuntos que sempre foi de meu grande interesse foi a questão da maternidade essa questão suposta do ou melhor dizendo do suposto instinto de maternidade e aí um dia eu fiquei fascinado porque encontrei um livro de uma socióloga israelense chamada Orna Donat que causou uma celeuma mundial foi jurada de morte pelo assunto que abordou e eu quero conversar sobre isso e depois com a minha convidada e trouxe aqui algumas coisas dela para expor aqui rapidamente para que então depois eu pudesse conversar com a minha convidada quem é Orna Donat e o que é que a Orna Donat fez que causou tanto alarde que foi inclusive como eu disse jurada de morte e o assunto apesar de já fazer anos alguns eu já li o livro faz uns 5 anos 4, 5 anos já não me lembro e o assunto ainda continua pegando fogo e tudo mais então a socióloga algumas coisas eu vou ler porque eu já escrevi aqui retirei de uma entrevista que ela deu também então eu retirei algumas questões dali porque o que aconteceu foi que ao ir lendo a obra e o livro e conhecendo o estudo e a investigação que ela fez sobre este assunto eu fui ficando absolutamente encantado assim meu Deus gente era exatamente aliás de um jeito era exatamente o que eu pensava o que eu supunha era óbvio era aquilo e então esta especialista no assunto me trouxe assim mares ideias não só ideias de conhecimento melhor dizendo então eu gostaria de colocar aqui algumas questões a este respeito então como eu estou dizendo a socióloga israelense Orna Donat sabia que estava colocando o dedo numa ferida quando ousou perguntar a um grupo de mães se elas se arrependiam de ter tido filhos e aí o mundo começou a arder a pegar fogo nunca imaginou que iria provocar uma polêmica global que não dá sinais de tréguas ou melhor sinal de trégua seu livro Regretting Matterhood arrependendo-se da maternidade o meu inglês é meio macarrônico mas pronto reúne depoimento de mulheres que sem dúvida amam seus filhos mas se pudessem decidir agora sabendo o que a maternidade significa e implica optariam por não tê-los a tese de fundo que Donat desenvolve é que as mulheres precisam trilhar um caminho pré-determinado ou seja aquela história não é ser mulher e não ser mãe é quase como não ser mulher e essa e isso é algo que se tornou aquilo que eu já trabalhei aqui em outros programas uma crença internalizada que é quando algo se torna equivocadamente ou seja porque não é mas é como quando algo se torna tão simbiotizado que faz a pessoa entender e os grupos e a sociedade entender como se aquilo é um elemento intrínseco da natureza humana isso é o que se chama de crença naturalizada então aqui ela levanta essa tese a tese de que ser mulher é ser mãe se não se é mãe não se é mulher completamente não se é completamente mulher então ela continua dizendo apesar de se supor que decidimos ser mães livremente a pressão social para ter filhos é enorme e o resultado é que algumas acabam se arrependendo para falar um pouquinho então quem é e recomendo que procurassem ver quem é esta senhora então ela trabalha ela é investigadora deixa eu me descer aqui um pouquinho ela trabalha e é investigadora na universidade de Ben Gurion em Israel e investiga a maternidade e o papel da mulher na sociedade em 2008 cansada de ser advertida no trabalho na própria universidade que um dia se arrependeria de não querer ter filhos Donald se lançou a investigação que fez dela o rosto global das mães arrependidas considerando que ela não é mãe portanto ela não é uma mãe arrependida mas foi tratar do assunto das mães arrependidas seu atrevimento com um tema altamente espinhoso lhe proporcionou fama e reconhecimento internacional inesperado mas também acusações e insultos desumanos Donald parece ter despertado alguma fera e é óbvio que ela despertou uma fera já me chamaram de menina mimada narcisista e egoísta por não querer ter filhos tem gente que escreveu comentários nas redes sociais dizendo que sem filhos eu seria uma mulher vazia uma velha solitária rodeada de gatos o fato de as mulheres reconhecerem seu arrependimento deve ser um sinal de alerta isso é o que ela diz no livro é para para que se deixe de pressionar pressioná-las a serem mães de vender a ideia de que a maternidade vai valer a pena para cada uma delas algumas querem ser mães outras não e esse é o ponto não se está querendo dizer aqui porque provavelmente espero até espero porque eu gosto vou ser bombardeado também quem sabe o que se está dizendo aqui é que não é só esta a forma de se ser mulher no mundo não é 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 eu testemunhei isso eu testemunhei isso a minha vida inteira quem é que não testemunhou isso mesmo não sendo mulher não é essa ideia de que ser mulher é ser mãe não se é totalmente mulher se não se for pelo menos uma vez na vida mãe não é e aqui ela aborda uma outra questão que depois eu quero conversar também com a minha convidada é a questão do arrependimento não é como um tabu tremendo quer dizer arrepender-se é um pecado nefando que levará certamente esta pobre alma arder eternamente nas chamas do inferno arrepender-se de ser mãe não é então aqui também tem essa questão o não ser mãe e quando se é a possibilidade de se arrepender então a pergunta que ela o assunto que ela trata no livro qual seria a proporção não se tem como saber não é nunca saberemos diz ela certamente não afeta a maioria das mulheres isso é óbvio certo mas é mais comum do que pensamos aqui tem uma questão interessante na Alemanha fizeram recentemente recentemente quer dizer há uns seis ou sete anos atrás aproximadamente uma pesquisa em que oito por cento das participantes diziam se arrepender gente se oito por cento teve coragem de dizer que se arrepende obviamente que essa porcentagem é mais alta certo e por que a questão da maternidade e o não ser mãe supor esta possibilidade causa tanto tanto barulho não é a verdade primeiramente porque há uma percepção que este debate é perigoso e por razões óbvias que parece e que mostra e que é um debate perigoso né porque é um debate que vai contra a ordem social estabelecida uma ordem social que tem seu sua vamos dizer sua gênese numa questão alicerçal para a civilização ocidental que é a religião sobretudo as religiões monoteístas não que isso não seja uma característica também de outras tantas mas sobretudo as religiões monoteístas imagina uma personagem bíblica que não queira ser mãe dá pra mais ou menos ter uma ideia certo a verdade é que é possível não ser mãe e também ser mãe e depois se arrepender são possibilidades que existem o problema é que não há um roteiro alternativo né aquilo que eu falei antes ou seja a coisa é posta de tal maneira que ou se é mulher completa sendo mãe ou não se será uma mulher completa portanto não há alternativa então essa ideia de não haver alternativa né e que quando uma mulher sente que ela não quer ser mãe ela vai desesperadamente porque isso também acontece desesperada para os consultórios ou então vive culpas atrozes por supor que com ela alguma coisa errada nefasta porque ela simplesmente não deseja ser mãe então torna-se mãe e aí talvez venham as consequências graves depois as pessoas não conseguem imaginar outras opções as pessoas no caso as mulheres e até os homens também que não conseguem imaginar outras opções para as mulheres não é porque a imaginação está tomada por um discurso único segundo o qual para se ser feliz é preciso ter filhos a polêmica na Alemanha onde o livro foi lançado foi descomunal descomunal ali foi aonde toda a questão começou e que depois essa polêmica rendeu inclusive a ameaça de morte que ela sofreu e vem sofrendo as ameaças de agressão e morte e tudo mais a questão também de que a sociedade a família tudo promete que ser mãe é algo simplesmente maravilhoso e quando porventura não é vem ali de novo toda uma culpa eu sou um monstro aliás ela menciona isso mais adiante eu vou mencionar porque eu vou usar as frases dela é muito interessante como ela coloca isso e aqui vem a questão então que eu quero conversar existe instinto maternal então aqui ela aborda também a questão gente nós já somos homo sapiens as mulheres já não entram mais no cio as últimas fêmeas a entrar no cio ainda são as símias as símias ainda entram no cio mas mulheres gente já não entram mais no cio então por aqui vai a questão de que nós já somos homo sapiens sapiens e as coisas já são um pouquinho diferentes a minha convidada está aqui ao meu lado está rindo aqui pronto e por que que a essa a maternidade é super valorizada então ela diz o seguinte parece que o parto a amamentação a amamentação e a criação tem de ser experiências maravilhosas e quando a mulher sente que não é uma experiência maravilhosa ela se sente um monstro como a dona levanta aqui então aqui está a frase que eu queria ler quando a experiência materna quando a experiência materna não é tão maravilhosa quanto se supõe que deveria ser muitas mulheres se sentem monstros culpa como assim que eu sou mãe e não está sendo para mim maravilhoso como dizem que seria ser mãe e ela não confessa isso de jeito nenhum e vive um tormento terrível não é por causa disso e aqui uma outra um último assunto que eu quero uma última questãozinha que eu quero abordar ainda antes de começar a conversa é a questão dessa relação profissão maternidade né então ela vou ler o que ela coloca né e escrevo embaixo obviamente não é uma questão de mães versus carreira profissional não é essa questão nem todas as mulheres desejam ter uma carreira profissional nem todas ou seja não é porque eu quero ter uma carreira profissional que eu não quero ser mãe não não tem mulheres que não querem carreira profissional nenhuma mas também não querem ser mães é só isso nada mais desejam viver numa sociedade isso diz a Donald né desejam viver numa sociedade em que eu possa não ser mãe e ir para minha casa depois do trabalho para ficar atirando aviõezinhos se eu quiser apenas isso nada mais não tenho por que ser doutora nem escritora porque não se trata disso não se trata disso não quero que o importante seja o que eu faço e sim o que eu sou isso é uma das colocações fantásticas da Orna Donald e a questão que ela aborda também que é uma outra coisa que é um pouquinho mais é um pouquinho do meu ponto de vista mais periférico mas achei super interessante trazer esse assunto para cá também a questão de que parece que todas as mulheres nascem com o instinto de cuidar que é o tal do instinto maternal isso não é verdadeiro então quando ela é perguntada se as mulheres estão mais preparadas do que os homens para cuidar obviamente demonstra nos seus estudos né eu não vou fazer isso aqui que não obviamente que não não tem nada a ver com a natureza isso é uma questão política e é óbvio que é uma questão política pelo amor de Deus há mulheres incapazes de cuidar de alguém e ao contrário e o contrário é isso e o contrário mas nos vendem que é uma questão de sexo é óbvio isso né tanto que aqui tem a questão que eu preliminarmente antes do problema conversando com a minha convidada mencionei isso a questão da paternidade o peso que o instinto de paternidade tem em relação a um instinto de maternidade quer dizer um homem que não quer ter filho quer viver ali quer viver ali quer viver a vida livre agora uma mulher que não quer ter filhos é uma louca você não deve estar bem da telha então quer dizer esse tipo de situação é óbvio que isso não é natural que isso é simplesmente é político cultural não é é neste horizonte que as coisas estão onde foi que eu parei os homens podem cuidar muito bem diz ela mas para a sociedade este sistema é muito útil é óbvio que é muito útil né a mulher cuidadora o homem provedor lembram lembram-se dessa mulher cuidadora né progenitora homem provedor óbvio que isso funciona muito bem nós fazemos tudo sem ganhar nada diz ela em relação às mulheres enquanto eles ganham dinheiro viajam e entram saem do cuidado dos filhos quando bem entenderem como se isso fosse natural como se isso fosse da natureza masculina e a natureza feminina é outra completamente diferente guardando as diferenças que existem entre as duas os dois gêneros obviamente não se trata disso insiste Donald na defensiva de posições hostis ou viscerais que alguns pretendem endossar ou seja aquela visceralidade quando ela levanta o assunto né pronto frequentemente a interpretam mal dão a impressão de que meus estudos diz ela são propaganda contra a maternidade ou as crianças é óbvio né é e isso é falso há mulheres que querem ser mães e ficam satisfeitas com isso e com isso mas eu gostaria que tivessem mais liberdade para decidir muito bem aqui está exposto o assunto de hoje e os posicionamentos meus obviamente porque esses todos são meus posicionamentos e aqui estão os posicionamentos de Orna Donald e agora eu quero então conversar e trazer aqui a minha convidada para este assunto eu tenho aqui comigo Ana Santos Ana Santos tem sessenta e um anos e ela é uma autoridade no assunto uma mulher de sessenta e um anos que construiu uma vida e uma carreira e não foi mãe não quis ser mãe ela vai contar isso a Ana Santos teve um início de formação acadêmica no direito depois parece que se deu conta de que não se tratava disso certo e foi para a filosofia onde sim se licenciou entretanto nunca obviamente como eu também lamentavelmente bom eu só brinco de ser filósofo mas ainda basicamente ser filósofo implica uma carreira acadêmica ou alguma coisa assim que eu possa ter hoje hoje como a estrutura é hoje nem sempre foi assim com os filósofos isso só para saber então a Ana apesar de ter se licenciado em filosofia profissionalmente se dedicou uma carreira que não tem relação nenhuma com filosofia e se tornou consultora de seguros ou melhor corretora de seguros onde trabalhou numa empresa durante 30 anos além disso ela se dedica também a questão a questões relacionadas a espiritualidade por exemplo ela é mestra formada em reiki então aqui está o perfil mais ou menos da Ana Santos Ana é um prazer enorme ter-te aqui no meu programa encontrei-te assim de uma forma muito muito engraçada porque eu estava desesperado gente onde é que eu encontro uma mulher com profissão pronto que construiu uma vida simplesmente né e que resolveu não querer ser mãe onde é que eu acho isso que se achar uma agulha no palheiro conversando sobre isso com o meu companheiro ele disse onde a Ana mas aí eu me lembrei oh gente a Ana a Ana que eu já tinha conhecido já tínhamos conversado inclusive lembro do nosso primeiro encontro Ana quando conversamos justamente que tu tinhas formação em filosofia enfim aquela coisa toda então Ana eu gostaria de começar a conversar contigo e ouvir Ana ouvir de ti que tu contasses a tua experiência de uma mulher que teve um início de formação acadêmica no direito que não concluiu depois foi para a licenciatura em filosofia e sim concluiu a licenciatura em filosofia tornou-se corretora de seguros onde trabalha há 30 anos certo e construiu sua vida etc pronto e não é mãe portanto não é avó também e eu gostaria muito de ouvir a tua história como é que é ser uma mulher não mãe em meio a esta sociedade a estes instintos maternais tudo isso contigo a palavra Ana conta-me coisas Olá Andy obrigada antes de mais pelo convite e fico lisonjeada por ser uma ave rara nesta matéria por ser um espécime é um espécime eu sei que sim mas pronto não há muito a dizer realmente o não ser mãe foi desde muito cedo uma opção eu sabia que não ia querer ser mãe como sabia que não ia querer casar portanto eu sou duplamente uma ave rara é que eu optei foi uma opção firme sem nunca ter vacilado de que não iria casar e não iria ter filhos o casar ainda admito poder acontecer o casar até deixa me fazer uma interrupção não sei se eu não estou sendo agora aqui indelicado se eu for eu edito mas sim tu tens e tiveste porque até conversamos sobre isso relacionamentos românticos tiveste relacionamentos durante anos etc porque aqui também em Portugal desculpe te interromper tem uma questão que as vezes as pessoas vivem junto anos com alguém ah mas eu não sou casada gente pelo amor de Deus não é casada talvez de direito mas de fato é tem dois tipos de casamento casamento de fato casamento de direito então as vezes são uns mitos assim meio esquisitos mas desculpa te interrompi sim não eu só só não sou apologista eu pessoalmente eu pessoalmente não não tenho nada contra quem é a favor mas eu pessoalmente não sou a favor do casamento institucional sou muito a favor sou toda a favor de um relacionamento eu própria tenho tido vários relacionamentos e sinto-me casada com a pessoa com quem estou em cada momento é uma economia de trabalho de ter que se casar depois de divorciar para depois se casar de novo para quê? não sabes para mim tem tem um outro tem aí um outro peso que é o casamento institucionalizado e se calhar já estávamos a fugir um bocadinho ao tema mas já lá vamos não, não, não estamos por incrível que pareça não estamos porque isso tem tudo a ver com esses mitos maternidade casamento famílias as coisas para mim o casamento enquanto instituição é contra a natura porque tu vais a um notário tu vais a uma igreja e vais jurar amor eterno digo sempre isto tão claro na minha cabeça mas sempre tão claro que isto é é uma hipocrisia ou enfim se calhar uma hipocrisia pode ser um termo um atletivo muito forte mas é uma uma leviandade porque uma pessoa em nenhuma idade muito menos quando se é jovem pode ter a certeza que aquela pessoa vai ser até ao fim da vida porque nós mudamos os seres humanos são dinâmicos como quase tudo na vida não é e portanto como é que eu honestamente poderei hoje com 61 anos muito menos quando tinha 20 ou 25 ou 30 jurar amor eterno ao meu parceiro e eu pessoalmente e vou sempre falar por mim respeitando muito sempre quem tem outras posições mas a mim pessoalmente fez-me sempre muita confusão porque eu não sei que eu não sou capaz de jurar amor eterno porque eu não sei hoje posso amar muito o meu companheiro e amanhã cruzar-me com outra pessoa por quem os meus sentimentos são ainda superiores porque o nosso coração é imenso assim como o contrário assim como o dele para mim aqui tu inclusive nós não podemos entrar nesse assunto terá que ser um outro um outro programa claro não não mas eu digo de brincadeira estou dizendo aqui estou brincando porque isso daria pano para mim porque nós estaríamos brincando aqui naquela ideia da monogamia exatamente pois lá está exatamente exatamente também é para um outro programa nós naturalmente somos monogâmicos monogâmicos é uma opção que eu faço ética cultural etc pronto obviamente dando agora o salto dando agora o salto para a maternidade portanto isto foi uma introdução e foi só para dizer que a minha opção de não ser mãe foi tão tão fundamentada como o de não querer casar quer dizer na minha cabeça sempre sempre muito claro estas duas coisas o não ser mãe é uma opção especialmente no meu caso porque eu não me imaginei nunca a ter a depender de mim uma pessoa a quem eu teria que dedicar toda a minha vida não não eu não quero eu quero viver eu comigo ser feliz comigo e aqui eu te pergunto tu nunca ouviste coisas por exemplo assim mas tu estás errada não mas não é a vida não a vida vai te ensinar que não é conta-me essas coisas é isso que eu acho interessante eu devo confessar que em termos familiares apesar de pertencer a uma família muito tradicional muito convencional eu tenho seis irmãos e todos eles têm percursos normais de vida digamos assim casados com filhos com netos alguns e portanto eu diria aqui não vamos usar a palavra normal percursos convencionais exatamente percursos convencionais isso mesmo porque normal eu também sou todos somos mas portanto apesar de pertencer a uma família altamente convencional nunca tive grande pressão na família porque eu também acho que tem a ver com a minha forma de estar na vida eu também nunca dei muitas hipóteses nunca me permiti nunca me pus a jeito a entende? imagino que aqui a própria o próprio talento a própria a própria busca da filosofia provavelmente aqui terá tido um papel não é não é qualquer cabeça que vai procurar querer ser filósofo ou buscar ser estudar filosofia obviamente sem dúvida sem dúvida é esta esta curiosidade sobre sobre a vida sobre formas de viver sobre o questionamento questionamento que é a palavra chave na filosofia isso sempre me acompanhou não é portanto não faria sentido academicamente para mim qualquer outra formação a não ser filosofia e tanto que eu comecei por direito porque na altura tinha mais a ver com o meu contexto profissional mas não direito rapidamente eu percebi que não portanto filosofia tinha tudo a ver mas portanto pela minha forma de estar na vida provavelmente pela minha personalidade a minha maneira de ser a minha família nunca nunca me questionou não uma outra tia não é mas até mais exatamente mas até era mais no sentido de porque é que tu não casas mais até do que mas se calhar o ter filhos viria a seguir se eu tivesse casado aqui o porque tu não casas poderia até estar com um companheiro mas certamente diríamos dizer mas porque é que tu não casas exatamente agora tu tocaste num ponto de facto que é verdadeiro de nunca ter tido um sentido de sido algo de crítica sim fui às vezes por colegas por amigas mães não é e lembro-me que uma outra vez uma outra pessoa uma outra amiga uma outra conhecida me dizia ai tu um dia vais-te arrepender um dia quando fores veguinha tu vais-te arrepender e eu parou então quando eu ouço isto quando eu ouvia isto eu dizia logo então parou aí estás-me a dizer que és mãe só para teres assegurado a tua velhice perfeitamente perfeitamente bom e as pessoas desistiam logo porque caíam caí-lhes a ficha realmente não é quer dizer porque eu não diria não dizia isto maravilhoso Ana o que eu penso é então o ser mãe se calhar para essas mulheres não foi uma questão biológica não foi não foi porque o instinto maternal enfim não foi nada daquelas coisas a que estamos habituados mas foi um egoísmo então aqui tem uma uma vertente filosófica muito pouco conhecida que até me esqueci eu 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 deveria me enterar mais é muito interessante o posicionamento dessa corrente porque eles consideram que ter filhos é um ato de profundo egoísmo porque e é verdadeiro quando e sempre e é muito muito comum se ver isso quando é quase nunca está em jogo na decisão de ter filhos ou filho mas sim o significado do filho para mim exatamente esse é um ponto esse é um grande ponto vai ser amado vai ser amado vai ser amado mas vamos analisar de quem é essa necessidade é necessário para um um filho ser nascido se é que ele nem existe alguma coisa ou quem é que tem a necessidade de ter um filho e porquê portanto quando a crítica me era dirigida no sentido de eu ser egoísta então eu desconstruía e ao desconstruir deixava de ser problema aquela pessoa nunca mais me falaria porque em boa verdade é um bocado isso quer dizer provavelmente e ressalvo sempre não será a maioria mas haverá uma porcentagem de mulheres que são mães para comatar uma carência sua afetiva precisam preencher qualquer coisa eu nunca senti isso eu não não sinto que tenha que tenha qualquer carência do ponto de vista afetivo eu sempre me tentei bastar eu sou alto o suficiente do ponto de vista afetivo embora goste muito de me relacionar e gosto adoro pessoas adoro pessoas animais adoro viver mas quer dizer não há nenhum vazio o que diz a autora do livro que tu referiste que é acusada de haver um vazio quando não se é mãe eu sinceramente nunca senti qualquer vazio sinto vazio do ponto de vista intelectual e procuro sinto curiosidade para do ponto de vista afetivo não sempre fui autossuficiente eu basto a esse ponto e quando não estou bem tento pôr-me mas eu jamais eu iria servir-me de um filho de um ser que não tem nada a ver comigo que não tem culpa quer dizer que não tem culpa das minhas carências jamais me iria servir de um filho para comatar as minhas carências não sei mas eu penso que muitas mulheres não sei se a maioria mas muitas mulheres provavelmente são mães justamente porque há uma carência a preencher e depois haverá muitas outras que não que não têm carências mas que simplesmente querem ser mães portanto como diz a autora esta questão é um mito não tem que haver problema nenhum entre ser mãe e não ser mãe está tudo certo está tudo certo porque quem é estaria melhor estaria tudo certo se fosse mãe quem efetivamente quer ser mãe fosse esclarecida que tivesse informação e que não fosse obrigada pelo status quo pelas convenções sociais que infelizmente acontece a mulher não fosse obrigada por tudo isto a ser mãe e que fosse por uma opção e portanto quanto a mim está tudo certíssimo está certo quem ser mãe e está certo quem não quer ser mãe e quem não quer ser mãe como diz a autora e muito bem e é o meu caso eu não quero ser mãe e ponto e nem tenho que dar explicações a ninguém eu não tenho que me explicar e portanto como eu tive sempre um bocado esta posição como imaginas também não é muito fácil eu ser alvo de críticas portanto esteve sempre tudo mais ou menos tranquilo nesse aspecto aqui tem uma questão que tu abordas Ana aqui tem uma questão maravilhosa que tu abordas que não tem a ver com o nosso tema mas sim eu gosto de abordar porque eu trabalho a minha vida é trabalhar com o preconceito primeiramente porque eu tenho uma função tenho uma profissão como terapeuta trabalho numa organização portuguesa de direitos humanos onde o assunto é exclusivamente preconceito aqui no caso preconceito LGBTI sim sim e é incrível é incrível como inclusive antes do meu caminhão ou seja antes de eu sair do armário como eu não era vítima de preconceito daquilo que eu não colocava no alcance de tiro a minha sexualidade eu colocava portanto ela era vítima de preconceito mas aquilo que eu não colocava no alcance de tiro eu não era vítima de preconceito e deixei de sê-lo claro que a gente pode ser vítima de preconceito obviamente eu posso andar na rua e chegar um louco e me agredir porque sabe que eu sou gay tá eu não estou falando disso estou falando dentro dessa dentro dessa deste contexto não é e é incrível e pra mim e com os pacientes em toda a minha vida o princípio fundante sair do alcance do tiro é por-se inteira e totalmente transparente a transparência é uma blindagem impenetrável sem dúvida impenetrável não há não penetra não há como está completamente fora do alcance do tiro o que não vai eliminar o preconceito mas não terás não não o que também não implica que ainda que não sendo atingido não terás que fazer com que o preconceito seja eliminado e que com o atirador sofra as consequências dos tiros que está dando ainda que não esteja acertando por exemplo em mim mas está acertando em outros mas repara pode não eliminar o preconceito mas vai mexendo vai abanando as consciências quando eu digo a uma amiga quando eu digo a uma amiga que está muito confortável na vida dela com filhos com marido aquela vida convencional e quando eu lhe digo não eu não quero ser mãe não não quero ser mãe e não estou nada preocupada com a velhice preocupada com a velhice se tenho então que fazer um bom um bom aforro para um dia ter condições de ter alguém olhar por mim não vai ser um filho porque eu jamais gostaria que fosse um filho a fazer isso a substituir e muito menos iria ter um filho tendo em conta esse futuro e quando eu digo isto a uma amiga e quando eu lhe digo tu questionas ou acusas de egoísta será que sou eu a egoísta? Será que eu sou a egoísta? Portanto eu nem sequer preciso de a criticar eu não preciso de lhe devolver o elogio porque ela própria se vai questionar portanto não claro que eu não se calhar não mudei nada porque sou uma gotinha no imenso oceano mas eu tu autora e estas pequeninas gotinhas não sei mas e com toda a modéstia obviamente e com toda a humildade mas permite-me dizer que não eliminando vai mexendo nas estruturas e é muito importante este trabalho deste autor eu acho fundamental e lamento que ele não seja conhecido obrigada por me ter dado a conhecer porque realmente acho um trabalho muito interessante porque são tabus que ninguém fala mas que eles existem e depois como eles existem como existem estes problemas não é? depois as pessoas têm que recorrer a ti como psicanalista como psicólogo e as pessoas não são felizes o que todas as pessoas se deveriam questionar antes de tomar qualquer decisão e decisões tão importantes como ter filhos porque isso é para toda a vida não há como desfazer o nó não há como e portanto eu acho que deveríamos ser educados já na primária a questionarmos e a questionarmos verdadeiramente e ainda com mais ênfase em decisões tão importantes e que são para a vida que não há como depois nos desfazermos que é mas eu quero mesmo ser mãe ou eu vou ser mãe porque a sociedade assim o espera a família assim o espera o meu marido assim espera portanto e depois ser firme claro que como diz como diz a Clarice Lé Dispector ser feliz dá trabalho ser feliz dá trabalho mas a opção que eu fiz de vida foi eu quero ser feliz ora o que é que eu preciso de fazer para o ser bom ser mãe não me vai fazer feliz porque eu não me sinto não quero ser mãe não me sinto mãe nunca portanto e porquê que eu não quero ser mãe nem sei porquê mas sei que eu preciso muito de me dedicar a mim como ser humano de explorar você é uma egoísta você é uma egoísta pois exatamente narcisista não é? eu fico imaginando isso que tu ouves não é? mas eu queria ser sabendo muitos que vão ouvir esse programa vão ficar horrorizados não é? essa mulher é uma louca não é? essa mulher é outro retardado mental isso é tudo uma bandida de louca exatamente isso de fato de fato eu sei que não é comum ser-se assim pronto e eu não me imponho a ninguém obviamente não tenho tem uma parte do livro que ela aborda justamente uma língua não é uma coisa enorme das razões para ser mãe e a porcentagem tão ínfima de preocupação com o destino do filho exatamente isso mesmo isso mesmo tu pergunta para as pessoas todas por que que tu queres ser mãe tudo está centrado basicamente na maior parte centrado nela eu quero alguém para amar incondicionalmente vai ser muito amado tu vai pôr alguém no mundo só porque tu queres alguém para amar muito são coisas assim realmente mas lá está o amor eu acredito que o amor maternal e paternal sim é incondicional portanto imagino que seja um amor realmente único diferente mas eu posso ter um amor com a idêntica grandeza por outra pessoa por uma pessoa já nem digo por mim mas por outra pessoa e por mim também obviamente eu me lembro de uma ocasião eu me lembro de uma ocasião que eu fui dar uma conferência olha só que interessante num centro espiritual espiritualista onde ali todas as pessoas acreditavam na reencarnação todos todos ali era um ambiente reencarnacionista muito elevado intelectualmente mas um ambiente reencarnacionista e o assunto era justamente esse ali o tema foi o mito não da maternidade mas o mito do amor de mãe o mito do amor de mãe isso é outro é outro mito do amor de mãe como que ser mãe faz com que a mulher deixe o status de ser humano e se torna alguma coisa mítica mística mágica como se um ser humano mau só por ser mãe passaria a ser um ser humano maravilhoso como se não tivesse os exemplos todos a perceber que essa relação não existe não é problema mas ali a situação era essa eu me lembro muito bem de uma senhora que estava com a filha ao lado dizendo que eu não entendia o que era amor de mãe porque nunca não era mulher e não tinha tido uma filha não tinha tido filha não tinha tido filhos e ela estava ali e mostrou muito fortemente o amor que sentia por aquela filha e que aquele amor que ela sente pela filha nunca poderia ser comparado com nenhum outro tipo de amor e pronto aí eu perguntei a senhora é reencarnacionista portanto provavelmente imaginemos que numa próxima vida a senhora porventura virá homem e esta menina porventura virá seu irmão ou seja por essa condição o seu amor de hoje por ela não poderá ser o mesmo na sua próxima reencarnação porque a senhora já não é mais mãe dela nem ela é sua filha então já esse amor aí não vou te amar tanto assim menina hoje eu já não sou mais tua mãe vai para lá que já não é mais assim os outros riram para ver como as pessoas inclusive pessoas com certo nível intelectual estão completamente assim massacradas e lobotomizadas por essas crenças que são entendidas como crenças fundantes da essência humana umas coisas assim bem bem é realmente nós somos todos formatados formatados ali no caso dela formatado pela compreensão por esta compreensão porque existem outras compreensões de reencarnação também diferentes mas por aquela compreensão de reencarnação e ela ficou assim completamente claro mas se a senhora acredita nisso vê como as pessoas se formatam é uma coisa é uma coisa brutal e não se dão conta não fazem ligações não fazem ilações e perceberem as incongruências sim 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 a maioria a maioria realmente pronto não sei não sei não sei o que é que é que contribui para que para outras coisas sejam assim eu no meu caso eu sei que sempre gostei de questionar as coisas o porquê das coisas e não era pelo facto de eu estar numa família em que era suposto casar e ter filhos que eu iria ter que fazer a mesma coisa sei lá para mim não faria sentido ter filhos e muito menos ter filhos com a preocupação de um dia eu estar sozinha eu sozinha vou estar sempre eu nasci sozinha e eu irei morrer sozinha como todos nós depois o percurso até lá muitas vezes cheguei a responder cheguei a dar esta resposta assim quando dizem um dia vais acabar sozinha ok até pode acontecer mas eu vejo famílias que têm imensos filhos e acabam se eu fosse garantia exatamente exatamente há idosos que acabam completamente sozinhos esquecidos como nós sabemos até nos hospitais são lá deixados propositadamente e portanto a condição de ser mãe como se o índice de abandono fosse inexistente não é portanto para mim é muito simples Andy para mim isto nunca foi sequer problema nunca foi sequer uma questão é eu não quero ser mãe e ponto como diz a autora não quero ser mãe e não tem nada que ver se eu quero ter uma carreira nunca soube se queria ter uma carreira não sabia sabia que a vida estava em aberto e portanto tudo poderia acontecer agora o que eu sabia era que não queria ser mãe porque não queria eu tenho uma uma necessidade muito grande de liberdade liberdade interior que às vezes nem é concretizável não sei se entendes isto não é mas eu preciso eu preciso para estar bem para me sentir equilibrada eu preciso me sentir livre ora não haveria maior prisão penso eu penso eu que não haveria pior prisão maior não seria pior mas maior prisão do que o ser mãe aqui seria retirar não é por nada que existe não é por nada que existe um ditado que diz ser mãe é padecer no paraíso exatamente esse ditado que revela tal absurdo não é ser mãe é padecer no paraíso essa contradição dos termos não é é uma contradito em términos mas que realmente define não é e portanto para mim foi sempre muito simples depois o ser criticada sim claro mas eu essas críticas eu facilmente também as desmontava facilmente as desconstruía e portanto nunca nunca fui alvo ao contrário da autora porque pronto ela é israelita e portanto são culturas diferentes claro ela está numa situação uma sociedade exatamente imagino os problemas que ela não terá tido e continua a ter no meu caso foi sempre tranquilo como em tudo na vida eu tento se as coisas não forem eu tento que sejam tranquilas e portanto se esta é uma opção minha se é uma opção inteira minha inteiramente minha ok até poderei arrepender pronto paciência eu estarei aqui mas sinceramente Andy não me parece nunca que me arrepenterei porque isto é uma questão filosófica aqui lá está é uma opção uma opção filosófica é uma forma de vida é uma forma de estar na vida e depois como diz a autora é muito bem quer dizer nunca esteve em causa se eu não queria ser mãe porque queria ter uma carreira não eu não queria ser mãe e podia ser como ela diz e muito bem para ficar em casa a fazer aviãozinhos de papel tranquilo tranquilo quer dizer para não fazer nada mas mas especialmente porque aqui já vem um outro problema não é que é a crença do sacrifício que é uma outra situação a necessidade do sacrifício para ter uma recompensa quer dizer a legitimação da vida pela dor não é não não sim sim aquela situação que por exemplo eu vejo isso todos os dias não é força de expressão não é aquelas pessoas que para serem amadas precisam se colocar numa condição de sofredoras para receber afeto por quê? porque desde pequeninas desde muito pequeninas quando caem e choram vem correndo a brasa se está feliz se divertindo está lá feliz se divertindo estou aqui cozinhando quer dizer o que nós aprendemos aí que é através da dor que eu recebo exato carinho é raro receber essa cascata de amor se eu estou feliz da vida brincando jogando bola não é quando eu me machuco quando eu caio quando eu me magoo etc e fica enraizado obviamente que é assim um mecanismo de sem dor e aí cria-se sem dor por isso que existe o ditado vale a pena não apenas vale exato olha valeu não não valeu a pena exato valeu o sofrimento valeu o sofrimento são coisas impressionantes é impressionante realmente nós estamos numa matriz agora falaste no instinto maternal e nessas coisas que não é o instinto maternal eu acho que haverá eu pessoalmente também entendo que haverá tanto o instinto maternal como haverá instinto paternal quer dizer também não vejo porque tem aqui a ver a diferença eu não saberia se poderia chamar isso de instinto pois não aqui que está a grande questão instinto como eu disse nós somos homo sapiens sapiens exatamente e haver instinto ok admitamos há instinto admitamos admitamos até por hipótese ok há instinto e há mas não tem que ser um instinto maternal pode ser um instinto de cuidador cuidador que nem todos têm são instintos diferentes nem todos têm quer seja mãe quer não seja há mães que não têm há mães que não têm instinto de cuidadores e há não mães que têm instinto de cuidadores perfeitamente pais a mesma coisa e portanto acho que são tudo são tudo realmente mitos que ainda bem que começámos a falar neles e começam e que pelo menos começámos a tentar desmistificar não é? porque estamos em pleno século XXI por amor de Deus quer dizer não faz sentido em pleno século XXI as mulheres continuarem a sentirem-se pressionadas a serem mães contudo que isso depois vai acarretar na sua vida não é? seria interessante imaginar como seria se não tivesse nascido essa crença quanto nós teríamos de índice de maternidade provavelmente teríamos naturalmente um índice razoável mas bem menor sem dúvida infinitamente menor é aqui o importante é o ser humano procurar ser feliz procurar ser feliz e se a felicidade passa por ser mãe ótimo se a felicidade passa por não ser mãe ótimo também nenhuma coisa nem outra tem que ser algo de juízos porque nós temos que ser livres não é? nós temos que ser donos donos da nossa vida e procurar os nossos caminhos se depois chegarmos à conclusão que afinal esteve tudo errado paciência não é? mas temos de ter o direito temos de ter o direito e lamentavelmente as sociedades ainda estão muito muito formatadas ainda há muitos interesses por trás disto tudo e os cidadãos ainda se deixam ainda se deixam comandar muito perfeitamente claro perfeitamente desde sempre nós somos ensinados não é? assim nós somos nós não somos ensinados nós somos lobotomizados é exatamente isso não é? a responder a expectativa do outro sem dúvida do outro em detrimento da minha expectativa do pai da mãe de Deus da Virgem Maria de Jesus Cristo da sociedade pronto é o que o outro vai fazer pensar de mim e aqui vem uma nós estamos já indo para o final então eu queria pedir que tu dissesse alguma coisa para encerrar e eu também aqui diria essa lei o tanto que eu é consciente ou inconscientemente portanto eu preciso perceber o quanto mesmo eu até inclusive inconscientemente respondo a expectativa do outro é nessa proporção que eu sou igualmente escravo do outro é o outro que diz como minha vida deverá ser e como eu devo viver a minha vida e ele deve fazer a mesma coisa também com a dele então é o quanto nesta proporção eu estou à mercê do outro que vai determinar como eu devo viver a minha vida e é nessa proporção que eu sou escravo então esta relação o quanto me importa o quanto o outro pensa da minha vida é nessa mesma proporção que eu sou escravo deste outro e a minha vida é propriedade do outro e não é propriedade minha então desta forma eu faço o meu encerramento Ana por favor eu te pediria que tu também dissesses alguma coisa em relação ao que acabaste de dizer eu pela parte que me toca recuso-me a ser marioneta que é o que todos somos embora obviamente que também estarei sujeita mas enquanto enquanto eu tenha eu tiver consciência eu recuso-me a ser marioneta e portanto estou aí para as críticas que quiserem porque recuso-me de facto a ser que a minha vida seja comandada pelos outros portanto eu tento dentro do possível ser eu ser eu pronto e não quero estar a agradar não é tento de facto estar na sociedade integrada obviamente mas reservando-me o direito de a minha vida ser comandada por mim dentro do possível não é quanto à despedida queria parabenizar-te pelo programa e especialmente pelo tema acho que de facto e estou-me a repetir porque já o disse há pouco estes temas são demasiado tabu e ainda bem que te pegaste nele e espero que continue este trabalho que acho muito bom sobre estes temas polémicos porque há muitos nós temos imensos temas tabu e que acho que é interessante e é importante que falemos neles que os desmistifiquemos hoje pode não ter impacto nenhum mas amanhã à medida que vai que for havendo mais temas a serem falados pelo menos as pessoas já pararão provavelmente para pensar porque a vida também não nos permite muito pensarmos questionarmos não é correria de vida não é temos que pôr comida na mesa portanto também nos permite muito mas havendo estes temas e por isso eu te parabenizo e agradeço que eu acho que são de extrema importância e teres-me dado a conhecer esta autora e este trabalho foi muito muito gratificante para mim porque hoje já não mas no futuro eu questionava-me se eu seria normal não querer ser mãe não é claro que já resolvi essa questão há muito tempo mas se tivesse tido conhecimento mais cedo na minha vida de que há outras pessoas a pensarem como eu porque repara eu nunca tive ninguém que pensasse como eu eu convivo com muita gente claro que a partir de certa altura deixou de ser problema porque as pessoas até acabavam por dizer se calhar não estás errada se calhar apresentava os meus motivos mas durante alguma fase da minha vida foi um bocadinho perturbante eu não ter mais ninguém que pensasse assim será que eu estou errada nunca precisei felizmente de recorrer à ajuda profissional porque pronto eu própria tentei resolvendo mas obviamente e isto só para realçar a importância destes temas porque se eu tivesse tido esta altura eu li muito li muitos livros e nunca li nada nunca li nada nenhum autor ou autora que viesse de encontro à minha forma de ser e de estar e portanto parabenizar e agradecer porque eu acho que é de extrema importância se calhar eu não estou sozinha se calhar nunca estive sozinha certamente não estás hoje não falam não é? claro hoje até já se percebe talvez em Portugal ainda não tanto mas já mas hoje já se percebe bastante já esta independência da mulher tanto que os índices de maternidade estão caindo muitíssimo e hoje as mulheres já não estão mais um segmento delas já uma parte delas já vai assumindo esse seu talento para ou não para a maternidade e já é uma outra já são outros critérios para uma boa parte delas os critérios para decidir ser mãe ou não ser mãe e como vão ser mãe já isso está mudando ainda perfaz um número muito reduzido mas já significativo porque já está mudando as estruturas econômicas por causa das mulheres que já não estão mais sendo mães e não é porque já não não podem ser mães porque tem que trabalhar não, não se trata disso não querem ser mães não querem ser mães aqui no caso até é válido quero ter uma carreira profissional portanto não quero ser mãe não quer dizer que poderia ser o caso de atirar aviãozinhos aviãozinhos poderia ser a questão não, mas tudo bem já não estão mais escravizadas sim disso de ter que ficar numa condição esta de mulher completa como que fizeram fizeram-nas crer que para serem mulheres completas tinham que ser mães sim, sim pronto agradecer e e fico à espera de mais temas mais temas polêmicos muito obrigado muito obrigado obrigado eu agradeço imensamente a tua presença Ana quero agradecer a todos os ouvintes e todas as ouvintes lembrem-se de fazer contato fazer contato através dos canais da própria Rádio Transforma não precisa mais nada Rádio Transforma já acha tudo né Andy Wagner vai estar escrito aqui no ecrã porque meu nome é um pouquinho diferente então vai estar escrito aqui no ecrã o meu nome para entrarem em contato pelo Facebook no meu canal no Youtube onde também este programa é também está no meu canal no Youtube subscrevam o meu canal subscrevam o canal da Rádio também e que mais ah e o meu e-mail o meu e-mail também para questões profissionais para uma necessidade terapêutica ou qualquer coisa que porventura venha a ocorrer a algum dos ouvintes o meu e-mail também vai estar escrito no ecrã pereira underscore and arroba yahoo ponto com ponto br muito obrigado e até o próximo e contem-me coisas tchau até mais dúvidas inquietações o que te incomoda o Dr. Andy Wagner quer saber o que se passa contigo conta-me coisas na Rádio Transforma tchau 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 tchau